. Mas desde pequeno ele jogava bola? Rapaz! Ele já gostava de futebol? Ele já gostava disso. Então ficava olhando, pensando nesse amigo aí, né? Fala! Tu! Joga bola. Ele tinha uma velocidade ímpar. Velocidade com a bola no pé e não era aquela velocidade que você toca na frente e vai, não, é a bola juntinho do pé. Essa que é a grande dificuldade. Era o príncipe do futebol brasileiro, era o jogador mais famoso da portuguesa. Embora a gente tinha o Félix, tinha alguns jogadores também que tinham muito nome, mas sem dúvida o Ivaí, por tudo que ele representava. Tinha os mais velhos, mas quem manda é o príncipe, é como agora na seleção brasileira, tem os mais velhos, mas o capitão é o Neymar. Um puta jogador, habilidade, jogador inteligentíssimo. Quando foi para o Félix, eu fiquei muito feliz com a qualidade técnica do Ivaí. O Ivaí chega nas laranjeiras dizendo, eu vou fazer de tudo para conquistar o meu primeiro título, eu estou no Fluminense. Até a gente falava, então logo termina esse torneio aqui, esse campeonato aqui, pode esquecer porque o Ivaí vai junto com a gente, vamos levar ele na mala e não sei o que lá. O Ivaí era uma pessoa que ele se dá com todo mundo. O Ivaí é uma pessoa extremamente alegre, assistir um jogo de futebol ao lado do Ivaí é um outro espetáculo. Eu adoro, eu de vez em quando assisto jogos com ele, eu adoro as piadas que ele tem, porque ele é um verdadeiro humorista. Eu vou tomar na corrupção e eu jogava para caralho. Eu não dava chance para o cara, eu quando olhava assim, o cara falava, é ali que eu vou, eu embocava ali. Por quê? Porque acontece o seguinte, você tem que ir bem para você marcar a sua história, cara.